Fute draft, rapazes! Vamos lá, hein? Vamos ver se o Donniei mexeu aqui no draft, mudou alguma coisa ou não. Se você não assistiu o vídeo de passado, por favor, assista, ó. Coisa linda da Donniei, tá? Coisa linda da Donniei. Começamos aqui mais ou menos. Vou pegar o Silas, ele vai lá pra lateral direita. E vamos ver, estamos com a famosa, né? A potente, aquela, galera. Aquela, turma. Aí, ó. A Tati Kagote, que já começou com o Kanté 98, tá? Pedindo passagem aqui no time. Vamos lá. Ah, não. Eu vou fazer aqui a França, mano. Eu vou fazer a parada da França, porque eu fiz um pack opening e veio muito francês apelão. Ah, mas aí ele traz o Coutinho e me quebra no meio. Desculpa, ao ar. Esquece a França, rapaziada. Foca no que vier de melhor. Aí, ó. Benzema. Mas vou pegar o Soares, porque o Benzema tem um Totti. Não, Totti. Tem um Totti maravilhoso. E ele pode aparecer aí. Começamos bem, né? Coutinho, Kanté, o Soares ali e Benzema mais ou menos, porque tem cartinha mais apelona. Mas eu fui na zaga agora. Poxa, Cucurela tem mutante. Tem uns caras... Tem a própria cartinha dele que é melhor, né? Vou pegar aqui. Nossa, o Zouma não pega, não. Vou pegar o Kalulu. Mais um zagueirinho. Ihhh. Van Dike. Tots. É isso mesmo. Com essa delicadeza aqui. Tots. Rapaziada, não esquece de passar no Futmeme e também no canal secundário que tá rolando o vídeo, hein? Secundário de games. Buscas games. Mutante. Temos aqui essa parada aqui, mas vou pegar o Roder, hein? O Roder pelo menos vai linkar aqui com os caras, ó. Tá vendo? E é uma cartinha boa, né? 90 de volante tá bom. Ó, Fernandinho. Tá jogando o fino do fino no Atlético Paranense. Ele é bom demais. Cara, Tio Amene. Vamos Tio Amene, vai. Desculpa, Fernandinho. Falei dele. Falei bem dele. Peguei o Tio Amene. Cancelo. Gosto. Cancelo. Gosto. Cara, promete, hein? Promete. Não vou pegar o Alisson. Por quê, mano? Você pode vir o Tots dele, tá? Então eu vou pegar aqui o Ederson. Ah, promete. 91. Até que é baixo, porque a gente já conseguiu coisa melhor terminando só o time titular. Mas a gente tem ali alguns jogadores bem legais. Tá meio que prometendo. Aqui não foi tão bom, não. Não, 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 não. Pegar o Caborei. Esqueci o nosso lateral direito com esse cara aqui, né, mano? Então eu vou botar até o Caborei lá, mas a gente vai tentar um lateral direito melhor. Olha o Gomes Mutante. Pô, vai ter que vir pro time. Não tem jeito. Gomes Mutante vai ter que... Deixa eu trocar aqui o lado disso aqui, ó. Deixa eu trocar o lado disso aqui. Mais 6. Agora vem pra cá. Pronto. Já deu uma melhoradinha. O Gomes aqui, mano, ó. Nem dá tão ruim assim. Ele e o Calulu, né? A gente não mexe no entrosamento e ele é muito melhor que o Calulu em overall. Mais francês. Já tá cheio de francês esse time aqui. Vou pegar o maior overall. Tô gostando, mas tem que vir os caras melhor na reserva. Hum. Doniê escutou legal aqui, hein? Joko. É interessante? É bem interessante. Tá 96. Tem o Felipe também. A parada do Felipe é que ele me daria entrosamento com quem? Ele praticamente ninguém. Eu acho que pegar o Joko mesmo. Tem um Camavinga também. Camavinga. Outro francês. Mano, que isso? A França tá solta no FIFA, mano. No Ultimate Team. Mas vou pegar o Joko. E aí o Kantê pode virar o quê, rapaziada? Ele pode virar zagueiro. É... Volante. Foi mal. Volante, tá? Ó, se ele quiser ganhar entrosamento por enquanto, eu posso até deixar assim. Mas a gente pode transformar ele em volante. Marcelo Mutante. Gosto. É isso. Pronto. Mais 3 pontinhos. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Tá ficando um negócio legal. Pô, Adoniei. Olha esse Royce aqui, mano. Mas aí... Pô, vou ter que pegar o Hakimi. Vou ter que pegar o Hakimi aqui. 93. A gente elevou o nível. Nossa lateral de um jeito, mano. 95, 93. O bagulho tá ficando doido. O bagulho tá ficando doido. Agora dá até pra fazer essa parada aqui, hein? Ah, esse francês aqui tá me ferrando. Deixa eu botar esse alemão aqui, mano. Ó. Teria que achar outro zagueiro, mano. Teria que achar outro zagueiro. Ficar o Lulu aqui me faz perder. Mas a gente vai atrás ainda. Falta aqui alguns jogadores. Walker. Pô, pior que eu vou pegar o Walker aqui, né? Vou ter que pegar o Walker, mano. Deixa o Walker aqui, vai. E vamos pegar aqui. Poder esse Walker Mutante. Ia ser lindo. Walker Mutante. Uh, mais francês. É o dia dos franceses. Eu tô falando. O dia que a França invadiu o draft. Que doideira, mano. Vou pegar ele. 92. Ó, dá até pra ganhar um pouquinho de entrosamento assim. E aí, se eu botar o Canté aqui... Não, o Canté dá ruim. Pera, pera. Mas a gente vai mexendo isso aqui ainda, tá? Eu tô agoniado. Mas depois a gente vai dar uma melhorada nisso aqui. Seguimos. Agora a reta final da reta final, né? A reta final da reta final. Não vai vir coisa muito boa, acredito eu. Vou pegar aqui o Oliveira. Tenho aí três cartinhas. Se aparecer um zagueiro bom aqui, seria lindo. Rapaz do céu, Doni. Você tá me deixando numa situação meio complicada. Porque tá mandando muito cara bom, velho. A gente vai ter que fazer uma... Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa. Tá ficando um negócio doido. Aí, Thiaguinho. Ajuda, hein? Esse Thiago aqui ajuda, hein? Vamos finalizar aqui. Última carta do draft. Ah, aqui foi triste. Rapaziada. 93, 95 por enquanto. Todo mundo com entrosamento legal. Sete pra cima. Ou seja, todo mundo tá ganhando pontinhos aqui nos seus atributos. Maravilhoso. E outra coisa, né, manos? Não sei se vocês estão sabendo, mas o entrosamento vai mudar completamente no F23. Depois eu posso fazer um vídeo explicando um pouco. Ou então, quando lançar o F23, a gente vê direitinho, tá? Mas vai mudar. Vai mudar e vai ser bem interessante. No começo, eu acho que vai ser um pouco confuso pras pessoas. Mas rapidinho a galera vai pegar. E vai dar mais possibilidade de montar times diferentes, tá? Porque vai mudar o entrosamento. Tipo, vai dar pra fazer mais combinações de times diferentes. Você... Vai ser uma pegada diferente. Essa é a parada, tá? Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Opa! Dois pontinhos aqui. Vai ser o Tuchel. Temos o Tuchel aqui. Caramba, quase conseguimos 193, hein, rapaziada? Mas deu bom demais isso aqui. Olha isso. O que é isso, amigos? Que time. Que time. Ué. Olha o bug. Mano, eu tinha arrumado o time e tinha pego o treinador. Vocês viram. Olha isso. O time ficou todo bagunçado de novo e sem o meu treinador. Que doideira. Será que vai aparecer os mesmos treinadores? Agora eu fiquei com a dúvida. Deixa eu ver. Primeiro deixa eu arrumar o time de novo. Meu Deus. De novo. Eu tava terminando de arrumar o time, velho. Tá muito ruim o servidor do FIFA hoje, cara. O que tá acontecendo? Mano. Que isso? Agora voltou depois que apareceu aquela mensagem. E já apareceu o Tuchel. Eu não escolhi de novo o treinador. Ok. Ok. Vamos pro jogo. Vai dar ruim isso aqui. Eu acho que o servidor hoje tá bem tenso, tá? Eu só quero fazer o teste aqui, mano. Do Gomes. Eu vou botar o Gomes no início da partida aqui na zaga. No lugar do nosso amigo Calulu. Outra parada que eu tô pensando em fazer é botar o Valverde no lugar aqui do Tio Amene. Tá? E aí a gente vai testando pra ver como fica o time. Agora vamos ver como é que vai ser aqui achar a partida. Porque, velho, o servidor tá zoado. Tá zoado demais. Ok. Nosso adversário está aí. Manos. Foi tenso achar adversário, tá? Tô falando. O servidor hoje tá estranho. Bora fazer as trocas. Então vem Gomes. E vem Valverde. E assim a gente vai. Eu vou até fazer o seguinte. Vou dar uma liberdade pro Valverde jogar aqui pelo lado. Porque ele tem 98 de ritmo. Tá? E a gente deixa o cantezinho aqui ajudando na volância. Bora. Começou. Vambora. Vambora que o nosso time tá bom demais, mano. O que que foi isso, hein? Olha o Coutinho. Ai, na hora do passe. Na hora do passe. Aí, boa bola no Coutinho. Coutinho. Oh, Coutinho. Opa, cantezinho já chegando aqui como. Já perdi na bola. Marcelo. Pô, deu uma travada na hora ali que o Alisson pegou. Vocês viram, né? O cara parou o jogo já. Trocas efetuadas. Vamos lá. Escanteio. Quem é esse camisa 10 aqui, mano? É o Gomes. Zagueirão. Quase meteu de cabeça. Ele tá ali de novo. Mano, se deixar ele ganha todas. Ai, Marcelo. Que passe horrível, mano. Já... O time dele deu uma fechada na meiuca aqui, mano. Ah, foi bem o Walker ali. Mano. Vocês viram que o... Eu vou tomar. Pegou meu goleiro. O Van Dijk ficou desligado. Eu não consegui ativar ele de jeito nenhum. Foi muito estranho. E meio que quando a bola vai perto do jogador, ele ativa automático. Mano, foi muito estranho ali a parada. Foi jogada do Valverde. Nossa, a marcação do cara fechou pelo meio. Foi jogada. Vai, Marcelo. Ah, vai pra cabeçada. Vai decisivo. Vai, Coutinho. Ai, jogou. Errou cabeçado. A gente tá melhor, só que a gente não tá aproveitando aqui a nossa superioridade, mano. Aí. Boa jogada do Hakimi. Lá atrás. Coutinho é pequenininho. Quase. Hum, Van Dijk. Bora agora. Vai, Hakimi. Faz o gol. Nossa, agora o Coutinho pegou bem. 1x0. Mano, demorou. Demorou pra gente conseguir fazer esse gol. Boa jogada. Linda jogada. Linda jogada. Golaço. 2x0. Boa jogada de novo. Cruzou mal o Coutinho. Ó, Marcelo. De fora da área. Nossa. Fuguetaço. 3x0. Que isso, mano. Começou o segundo tempo. Ele meteu um chutaço. Só assim pra ele fazer gol. Chutando de fora da área, mano. Van Dijk já ia pegar o... O Lucas Moura ali. Jogadaço. Jogadaço. Hum. Quase. Boa bola. Tentei deblar mais uma vez. Não precisava. Não. Não, 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 não. Van Dijk e Totts perdendo de cabeça pro Lucas Moura. Sacanagem. Mano. Ai, o goleiro saiu mal pra caramba. Pegou. Pô, foi muita sacanagem aquele lance ali. E tipo, ele tava bem posicionado no Van Dijk. Perdeu na cabeça pro Lucas Moura. Não entendi, não. Boa jogada. Pegou. Voltou. Pegou e de novo. Escantei. Gomes. Deu não, Alisson. Deu não, Alisson. 4x1. Ele correu. Rapaziada, ele correu. Não teve jeito. Ó, seguinte, hein. A gente amassou. A gente amassou. Vamos pro segundo jogo. Vamos tentar fazer o segundo jogo, né. Se demorar muito, muito pra encontrar adversário, aí não vai rolar. Porque tá estranho o servidor. Tô falando. Achamos o aniversário. Tem o Ribeiri, tem ali um goleiro Totti, que vocês viram, né. O do Naruma. Vamos lá, hein, rapaziada. Começou. Ó o Marcelo. Nossa, mano. Quase. Escanteio. Por que ele botou um reservador lá fora, né? Ai! O Gomes acabou de entrar. Já fez. Mano, o primeiro toque na cabeça, né. De fato. O primeiro toque dele na bola. O Balverde. Jogadaço. Ai! Escapou dele. Vai passar o Cancelo. Do outro lado. Será que chega? Ah! Vai! Um! Dois! Balverde. Ó o Coutinho. Pegou o Donnarumma. Quase o Coutinho. Pega o rebote. Jogadaço do Marcelo. Foi forte. Ai, mano. Pior que não foi forte. Cabeçada foi ruim. Boa jogada. Rodri. Ai, na hora do passe. Hum! Pegou meu goleiro. Pegou meu goleiro. Vamos, que a bola não saiu. Quase que a gente tomou. E agora, manos? O Berri. Deu uma balançada aqui. Cruzou. Agora o golaço. Agora o golaço. Envolveu bem. Dois a um. Temos um jogo. Vamos lá, hein. Para o segundo, manos. Segundo tempo. Hum! Aí. Boa. Não. O Nike mandou bem ali. Atrapalhou o cara pra caramba, velho. Aí. Agora a gente vai tomar. Tá de frente. Sobrou pra ele. Pegou meu goleiro. Que isso? Marcelo. Pegou do Naruma. Que defesa. Que defesa. Chocou. Ó. Ó o Roder de fora. Ih, Roder. Aí tu me quebrou. Aí o Roder me quebrou. Ó o Marcelo tentou. Bem travado. Boa jogada. Será que vai pegar? Esse Walker aqui tá bom demais na partida, mano. Ó o Marcelo catou de novo. Rapaz, o jogo tá bom, hein, manos. Vai, Gomes. Faz pra gente. Ai, cabeça no meio. Olha a falta pra eles. Que perigosa, manos. Ele pode marcar esse gol agora. Não. Aqui tem goleiro. Ó o Marcelo. Bate. Ai, catou, velho. O Donnarumma tá catando muito. Hum, passou perto. Boa bola. Ó o Jocou. Brincando. Ai, na hora. Final de partida. O jogo super tenso. Vencemos, tá? Mas foi complicado. Foi complicado. Nosso time tá muito bom, manos. A gente conseguiu um time apelão na tática apelona. Não fechou 100% o trozamento. Mas sério, o time tá muito forte. Tá muito forte mesmo. A gente chutou mais que ele. O Donnarumma dele fez a diferença. A gente teve mais posse de bola. Poderia ter sido um pouquinho maior? Poderia. Uns 3x1. Talvez. Mas o jogo foi pegado. Rapaziada, tá difícil achar adversário hoje. Não sei porquê. O servidor tá meio estranho. Então vamos parar por aqui. Mas esse time aqui foi épico, tá? Tamo junto e até mais.